Bom, no que depender de Deus, você não vai vencer, você já venceu, Ele já fez tudo para te tornar um vencedor. Muito mais do que querer vencer, você precisa ter um motivo para a vitória, por isso não desista. E cuidado, porque todas as vezes que você estabelecer um alvo, muitas situações vão tentar te paralisar. O que você precisa é prosseguir, prossiga, porque Deus está contigo. E aprenda a se tornar um imparável. A vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole.